O que é o Fisioterapeuta Rui Faria? Bem-vindo a um como, sou o Fisioterapeuta Rui Faria e hoje vou explicar-vos como fazer ligaduras, neste caso, ligaduras funcionais para o ombro. É uma técnica que deve ser exclusivamente aplicada por fisioterapeutas, no entanto, vamos perceber como é aplicada e os seus efeitos. Para fazer a ligadura funcional do ombro é necessário pré-tape, tape, elástica coesiva e ligadura elástica adesiva e a tesoura. Inicialmente vamos utilizar um material que é o pré-tape, que serve exclusivamente para proteção da pele e vamos aplicar desde já aqui no braço. Portanto, primeiro usamos por aplicar as bandas de apoio, que servem só de apoio, não são ativas, não têm nenhuma influência sobre a estabilidade do ombro, servem só para depois de suporte para as bandas ativas, que vão então conferir alguma estabilidade ao ombro, de acordo com os nossos objetivos. De seguida, aplicamos outra banda de apoio. Mais uma vez, servem bandas de apoio, exatamente aqui. Agora sim, vamos aplicar as bandas ativas. Vamos dar os estímulos de rotação interna e externa. Temos de ter em conta que o ombro é a articulação mais móvel do nosso corpo e que funciona em três dimensões de movimento, pelo que temos de garantir que vamos conferir a estabilidade em todas elas, dar aqui cerca de 60% de tensão à banda, desta vez para a rotação interna. E vamos fazer cerca de duas a três aplicações, dependendo das dimensões do ombro do atleta, para estas mesmas rotações. Dando também o estímulo de superiorização da cabeça do ombro para centralizá-la dentro da articulação. Terem em relação às zonas de mobilidade que podem causar fricção e com complicações de longa duração desta ligadura podem causar feridas e danos na pele. Então, este último estímulo, não vamos aplicar o estímulo de rotação, vamos aplicar só de superiorização e descentralização da cabeça do ombro na articulação, precisamente por causa disto. E daqui se chamarem ligaduras funcionais. Nós, através delas, podemos seletivamente limitar os movimentos que queremos. Enquanto as ligaduras básicas e prototipadas que se vendem em farmácias e tudo mais, aqui não, nós podemos escolher aquilo que queremos limitar. As rotações que queremos limitar, nós aqui estamos a fazer uma ligadura de âmbito mais geral, mas se quiséssemos limitar mais aos movimentos de rotação externa, de flexão e tudo mais, poderíamos fazer este tipo de seleção. E daí as vantagens deste tipo de ligaduras. Para além de serem personalizadas. Agora estou a fechar a ligadura, normalmente com as bandas de apoio, como fiz no início. Nós aqui direcionamos-nos para a articulação glera-ombral. Há outras variantes desta ligadura, para a articulação glacrômio-clavicular. Podemos também, de forma muito simples, imobilizar o ombro de uma forma mais efetiva. Ok, e aqui temos o braço imobilizado, mais a longo prazo. Dependendo do grau da lesão e da sua evolução, podemos também ter outras variantes para esta ligadura. Já finalizámos a nossa ligadura. Se gostaram dos nossos vídeos, subscreva-nos no nosso canal e vá ao site www.uncomo.br www.uncomo.br